Maneca Rueiro Trabalho bom, eu já disse que é do Maneca Rueiro Trabalho bom, eu já disse que é do Maneca Rueiro Canta sujo o dia todo e cheira pó o ano inteiro Canta sujo o dia todo e cheira pó o ano inteiro Pode carvão, que a vizinha se aburrinha Batendo saco, pois levanta a mulher carvueira Ora dizem que o pó de carvão suja, mas o pó não é sujeira Dizem que o pó de carvão suja, mas o pó não é sujeira Trabalho bom, trabalho bom, eu já disse que é do Maneca Rueiro Trabalho bom, eu já disse que é do Maneca Rueiro Canta sujo o dia todo e cheira pó o ano inteiro Canta sujo o dia todo e cheira pó o ano inteiro Olha o Maneca, saca só a espiradeira Não é rapé, a poeira que a poeira E o Maneche era batendo no trabalho a vida inteira E o Maneche era batendo no trabalho a vida inteira Trabalho bom, trabalho bom, eu já disse que é do Maneca Rueiro Canta sujo o dia todo e cheira pó o ano inteiro Canta sujo o dia todo e cheira pó o ano inteiro O pó de carvão que a vizinha se apurinha Batendo saco ele é batendo no trabalho a punha carvueira Ora dizem que o pó de carvão suja, mas o pó não é sujeira Dizem que o pó de carvão suja, mas o pó não é sujeira Mas trabalho bom, trabalho bom, eu já disse que é do Maneca Rueiro Trabalho bom, eu já disse que é do mané capoeiro Que andar sujo o dia todo e cheira pó o ano inteiro Que andar sujo o dia todo e cheira pó o ano inteiro Olha o mané, saca só a espirradeira, não é rapé A poeira capoeira que o mané cheira batendo no trabalho a vida inteira Que o mané cheira batendo no trabalho a vida inteira Trabalho bom, eu já disse que é do mané capoeiro Trabalho bom, eu já disse que é do mané capoeiro Que andar sujo o dia todo e cheira pó o ano inteiro Que andar sujo o dia todo e cheira pó o ano inteiro Trabalho bom, trabalho bom, eu já disse que é do mané capoeiro Trabalho bom Eu já disse que é turma É isso aí, Mano Andrade Carrega saco nas costas, não é mole Eu não é sujo o dia todo E cheiro a pó O ombro inteiro Trabalho bom Trabalho bom Eu já disse que é turma